Olá pessoal, vamos falar sobre sono, uma criança de dois anos de idade que acorda quatro vezes à noite e chega a ficar até três horas de madrugada direto continuamente acordada. É normal? O que que a gente pode fazer para ajudar os pequenos a dormirem melhor? Essa dúvida quem mandou foi a Marleide7261 que deixou esse comentário no nosso post do Instagram, suas dúvidas podem virar um vídeo do YouTube. E essa foi uma pergunta muito votada e uma pergunta muito importante, uma criança de dois anos de idade que acorda muitas vezes à noite e chega a ficar horas acordada de madrugada e ela complementa a pergunta assim, não sei se é porque ele mama ou se é distúrbio do sono. Então o primeiro ponto importante aqui é a gente diferenciar quando é um comportamento normal, um comportamento esperado para uma criança pequena e quando é um transtorno. Isso para qualquer comportamento. É um transtorno quando causa prejuízos nas áreas familiares, escolares ou sociais. Sempre que um sintoma trouxer prejuízos para a vida de alguém numa dessas áreas da vida dessa pessoa, então a gente não está mais falando só de características, só de comportamentos. A gente já está falando de transtornos. Isso para ansiedade, isso para tristeza versus depressão, isso para tudo. Uma criança que fica muitas horas acordada de madrugada, que não faz os ciclos de sono necessários, certamente vai ter prejuízos na aprendizagem. É a noite que nós condensamos todo o aprendizado do dia. É a hora que o cérebro faz uma faxina geral e que manda as informações vistas durante o dia, manda lá para nossa memória de longo prazo. Se esse sono é irregular, se a criança não consegue fazer os ciclos do jeito que é necessário para o cérebro, esse aprendizado pode ser prejudicado. E também traz um transtorno importante para os cuidadores, que ficam muito desgastados, essa criança que fica muito desgastada também no dia seguinte e alterações no sono favorece comportamentos disruptivos. Muitas vezes as crianças ficam nervosas, mais birrentas, agressivas, com várias alterações porque não dormiram bem. Então, nesse caso, nada justifica essa criança ficar tantas horas acordada, mesmo que ele mame. Uma criança que mama, volta a dormir imediatamente em sono profundo, logo depois de se alimentar. Então, sim, parece ser um distúrbio do sono e a gente precisa tratar. Como todo distúrbio, a gente precisa unir técnicas cognitivo-comportamentais, que podem ajudar, terapia comportamental, baseada aí na ciência ABBA e também conversar com a equipe médica para ver possíveis medicações, possíveis auxílios químicos para ajudar na neuroquímica desse pequeno que parece alterada. Espero que ajude vocês e todas as famílias que têm também esse caso em casa. Se você achou importante, dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!